O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, foi recepcionar pessoalmente, lá no aeroporto, aqui da capital do estado do Piauí, os nove pacientes com Covid-19 que foram transferidos de Manaus para Teresina. Vamos acompanhar. Nós não gostaríamos que viesse os 30, mas se tivesse vindo os 30, ou se vier os 30 na Teresina, junto com o governo federal, porque é o HU, é a administração federal, nós estamos preparados, preparados não só de espaço, mas com corpo técnico, científico, da melhor qualidade possível. Esperamos que não precise mais, mas se precisar, a Teresina já tem espaço para receber nossos correm-mão. A gente está aguardando a orientação dos médicos que vêm na caputa aérea. À medida que eles autorizaram a entrada, o nosso médico, que anda na ambulância que possa avançar, vão entrar para dentro da aeronave, fazer a classificação, ver quais são os pacientes que precisam ser retirados mais rápido, e esses pacientes que precisam ser retirados mais rápido vão de ambulância de suporte avançado e a partir daí nós vamos retirar de acordo com a gravidade e colocar dentro das ambulâncias de suporte básico. Nós pretendemos fazer uma retirada rápida, bem rápida, visto que nós temos uma ambulância para cada paciente.